E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou indicar para vocês novos aplicativos pagando no Pix e também no Paypal. São aplicativos super simples e fáceis de utilizar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acumular pontuação mínima de saque bem rápido com eles. E vou aproveitar e também já indicar um aplicativo que tem prova de pagamento e que paga super rápido, com várias opções de tarefas para a gente fazer, pontuar e obviamente conseguir sacar logo depois. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se manter atualizado sobre os melhores aplicativos para ganhar dinheiro e também os sites que você pode lucrar, eu peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações, que eu posto vídeo todos os dias sobre esse conteúdo. E o inscrito ele tem muita moral aqui no canal, sempre que você chega cedo e deixa um comentário, eu faço questão de mandar um salve para você. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Meus amigos, esse aqui é o primeiro aplicativo que eu vou indicar para vocês nesse vídeo, é um aplicativo de roleta. A primeira coisa que você deve fazer assim que baixar esse aplicativo é clicar nesse ícone de presente, para você liberar a opção de saque aqui embaixo. Vejam que por enquanto não está aparecendo o símbolo do PayPal, então você clica aqui no símbolo do presente, logo em seguida vai aparecer essa tela pedindo para você inserir aqui o código, para receber seu presente e insira o código de convite. E aí você pode colocar esse código que vocês estão vendo aqui. É só clicar aqui embaixo para validar ele. Parabéns, agora você pode fazer uma renda extra. Clica aqui em fechar, que aí já apareceu para você a opção de pagamento. E vejam, já apareceu a opção de saque aqui embaixo do PayPal. Aqui vai funcionar da seguinte maneira, é só a gente clicar na lupa, que a roleta vai girar. Se cair um animal que tem pontuação, vamos ganhar pontos. Se não, a gente acaba perdendo. Vamos ver qual vai parar e 20 pontos. Parabéns, você ganhou Bob e 20 pontos. É só clicar aqui em receber Bobs. Notem que depois do giro, a gente acaba perdendo 10 roletas aqui nessa parte superior. Não tem problema, quando essas roletas zerarem, nós podemos clicar aqui embaixo para assistir anúncio e ganhar mais. Enquanto isso, eu vou girar novamente aqui a roleta, para ver qual vai ser minha próxima pontuação. E vamos ver, ó. Dessa vez eu acabei perdendo e não ganhei ponto nenhum. Mas aqui embaixo também, ó, tem a opção de ganhar mais 4 Bobs assistindo o anúncio. São mais 4 pontos, né? Vejam que agora eu estou com apenas 80 aqui roletas, mas como eu disse para vocês, a gente perde 10 roletas a cada giro. É só clicar aqui embaixo, que a gente pode ganhar mais 10, ó. É só clicar em Watch Ads. Fiz isso e já recarreguei aqui, ó, mais giros. Para fazer o saque, é só você clicar nessa opção aqui de pagamento do Paypal. E aqui você pode sacar no Pix ou Paypal. Aqui embaixo, você vai inserir o seu e-mail do Paypal ou a sua chave Pix. Se a sua chave Pix também for o e-mail da sua conta do Paypal, você pode fazer isso aqui, ó. Escreve Pix, aí coloca 2 pontos e depois o seu e-mail. Para o aplicativo saber que esse e-mail é referente à sua chave Pix, que é a forma que você quer receber. Ah, para cada 10 mil pontos aqui no app, nós podemos sacar até 15 reais. Eu acho uma ótima pontuação para um excelente valor, mas sinceramente, tenho dúvidas se o aplicativo realmente vai pagar. Ele é novo, ainda não tem prova de pagamento. Se pagar, será ótimo, né? E segundo o aplicativo, eles pagam em até 5 dias úteis. Bom demais. Esse nosso próximo aplicativo também é um clique e ganhe. Nessas duas opções de cima, vocês vão ganhar pontos aleatórios e podem ser uma pontuação maior do que esses aqui de baixo. Infelizmente, pelo formato do celular, não está apresentando muito bem aqui os números, tá? Imprensado, digamos assim, né? Os números, mas o aplicativo está funcionando corretamente. Eu vou clicar aqui, ó, nessa segunda opção para você ver. É um ganho aleatório. Vejam só, ganhei 7 pontos. Só clicar em qualquer parte da tela. A pontuação já foi adicionada aqui ao meu saldo principal. O aplicativo está contabilizando sim corretamente os pontos. Nesse outro aqui de baixo, a gente pode ganhar de 0 até 5 diamantes. Aqui de 0 até 10 pontos, falar pontos para simplificar mais. Aqui de 5 a 15 pontos. E aqui de 10 a 18 pontos. Vamos ver se aqui de 10 a 18. Realmente, ganhei 14 pontos. Então, beleza, está funcionando. Deixa eu testar outra parte aqui, de 0 a 10. Beleza, mais 8 pontos aqui para a conta. Adicionado com sucesso. E vejam que a pontuação realmente está sendo adicionada aqui ao meu saldo. Para fazer o saque do aplicativo, você vai clicar aqui embaixo em colher. E aí nós podemos fazer saque tanto via PayPal quanto Pix. Os valores de saque são 2 dólares com 18.500 pontos. E aqui 10 dólares com 57.000 pontos. Para sacar via PayPal, é só colocar aqui embaixo o endereço de e-mail da sua conta do PayPal. Beleza, clica e aí adiciona o seu e-mail. Aqui na parte de baixo, no Pix, nós podemos sacar 2 dólares e 8 dólares. A pontuação é a mesma, tá? 18.500 pontos e 57.000 pontos. Vai colocar sua chave Pix aqui embaixo e depois clica em colher para solicitar o pagamento. E só para deixar claro para vocês que essas duas partes de cima, que podem dar pontos maiores, elas são limitadas. Só que esses ganhos aqui de baixo, como já está falando, são ilimitados. E você pode utilizar eles o dia todo, tá? Para ganhar pontuação. Por isso, eu acredito que a gente pode chegar na pontuação necessária para saque bem rápido. E em relação à pontuação para o valor de saque, eu acho que o aplicativo está justo. Vamos torcer para que esse app também pague. Lembrando que eu vou deixar o link de todos os aplicativos que eu mencionar nesse vídeo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Agora vamos para o próximo app. Esse outro aplicativo aqui também é um click-gane, só que mais clássico. Realmente a gente só vai precisar ficar clicando na tela, ver anúncio e receber pontos. Mas esse você vai precisar criar uma conta. Pode fazer o cadastro via Gmail, tá? É a opção que vai aparecer para vocês. Pode ver que eu estou com 20 pontos. Vou clicar aqui no Sonic. Vai carregar um anúncio. Vejam, 30 pontos já adicionados aqui ao meu saldo. Vou clicar novamente e agora 40 pontos aqui no meu saldo. Realmente o aplicativo está contabilizando tudo corretamente. Aqui embaixo tem a opção para você seguir o desenvolvedor do app no Instagram, se vocês quiserem, para se manter atualizado sobre atualizações e novos apps que eles vão lançar. E aqui em cima você vai clicar para fazer o saque, nesse saco de dinheiro. Aqui a cada 3.500 pontos você pode sacar 50 centavos. E o aplicativo pode demorar até 7 dias úteis para fazer o pagamento. O app, como vocês podem imaginar, paga via Pix. Então você vai adicionar a chave Pix aqui embaixo. É porque pelo formato do celular, a configuração aqui não está permitindo que apareça direito. Mas é só você escrever aqui, que ela vai aparecer certinho. Aí depois é só você clicar em enviar. Esse app também é ilimitado e você pode utilizar ele o dia todo para pontuar. E agora que tal começarmos a falar sobre esse outro aplicativo já fazendo um saque nele. Vou fazer o saque ao vivo aqui com vocês. Vou retirar esse valor menor aqui de 10 centavos. Anteriormente eu já fiz um saque de 20 centavos no aplicativo via PagBank. Você também pode fazer logo depois de criar sua conta nele e acertar pelo menos 20 perguntas. Ele é um aplicativo de quiz, perguntas e respostas. Só que as perguntas são geralmente muito fáceis. Selecionar aqui essa opção. Clicar em confirmar saque. Eu já adicionei o e-mail da minha conta do PagBank aqui. E ele já fez a retirada. Só precisei confirmar. E está aqui o aplicativo já pagou realmente na hora. Confirmando para vocês mais uma vez que esse aplicativo está sim pagando. E não só esses valores menores. Os valores mais altos também. É porque além da pontuação. O pré-requisito que a gente tem para retirar valores mais altos. Também é a quantidade de diamantes. Essa eu acho que demora um pouco mais para a gente conseguir acumular. Mas também não é impossível. Informação importante para vocês. Pessoal, obviamente eu consigo esses valores altos aqui devido a indicação. Então muito obrigado. Estou até pensando em começar a fazer sorteios aqui. Para redistribuir esses valores para vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Vou começar a planejar como vai ser isso nas próximas semanas. Mas olha, eu fiz a solicitação desse valor aqui. Foi baixo de 10 centavos. E ele não saiu, tá? Continua aqui o valor. Ou seja, nós podemos fazer vários saques desses valores aqui menores várias vezes. Tem outros aplicativos que quando você saca os valores baixos. Ele retira. E depois só deixa os valores mais altos. Esse aqui, por enquanto, não está acontecendo isso. Ponto muito positivo, tá? No Pix, esse aplicativo paga a partir de 20 reais. 20, 40, 80, 140. No PagMank também, ele paga no máximo até 140 reais. E para quem ainda não fez o download desse app. Não sabe como ele funciona. É assim, tem algumas perguntas aqui. Nós temos 60 segundos para responder elas. E aqui, qual é a estrela mais próxima de nós? É o Sol. Então, acertei a pergunta. Ganhei aqui uma pontuação. Só clicar em continuar para continuar respondendo. Vó, que é uma bebida alcoólica tradicional de que país? É russo. Então, respondi corretamente. Nem sempre vai ter seis opções. Às vezes é até mais fácil. Tem apenas duas opções. Que tipo de instrumento é a harpa? Instrumento de cordas. Instrumento de teclado. A harpa é de cordas. Então, mais uma pergunta correta. Só clicar em continuar. E ir respondendo e pontuando. Aplicativo realmente bem simples. E aparentemente, essas perguntas são ilimitadas. E vocês podem ver também que o grau de dificuldade delas não é tão alto. Na parte inferior do aplicativo, tem uma categoria de missões. Aqui você pode realizar algumas tarefas para pontuar ainda mais. Por exemplo, essa aqui de assistir vídeos. Você vai ganhar 150 pontos mais dois diamantes. Então, vou clicar aqui para ver. Parabéns, você recebeu 150 pontos mais dos dois diamantes, como eu havia dito. Clica aqui em entender. A gente não pode ficar clicando direto. Tem o tempo. Você pode clicar para assistir anúncio a cada dois minutos. Aqui também tem outras tarefas que você pode fazer. Como, por exemplo, se você já quiser entrar no aplicativo com mil pontos. Ó, mil moedas. Você vai clicar aqui em preencha o ID de convite. Clique em ir preencher. E aí você vai colocar esse código que você está vendo aí do lado. Que é o código de convite do canal. Fazendo isso, você já vai entrar no app com mil moedas. É uma boa pontuação. Se não quiser colocar o código do canal, não tem problema. Dê uma olhada aqui embaixo nos comentários. Para ver se algum inscrito já deixou o código dele. Faça isso, tá? Inclusive, depois você pode voltar aqui também nos comentários. E deixar o seu código. Dê uma olhada sempre nessas missões. Para estar ganhando essas pontuações extras. E através daqui também você vai conseguir ganhar diamantes. O aplicativo possui também o check-in diário. Que você pode ganhar tantos pontos quanto os diamantes. Ao decorrer dos dias. E tem outra parte aqui do app que é convidar. Você pode ganhar até 18 mil moedas, né? 18 mil pontos para cada amigo convidado. Em convidar agora vai ficar o seu link. E aqui embaixo o código de convite que você vai compartilhar. Como esse aplicativo realmente paga. Esse é o tipo de app que você tem que enjoar a sua família. Seus parentes, primos, seus amigos mais próximos. Para eles fazerem o download. Porque vai ser bom para os dois. As pessoas que nunca utilizaram esse aplicativo. Vão gostar. Porque ele é divertido. Vão ganhar pontos. E também já vão conseguir fazer o primeiro saque bem rápido. Você pode sacar facilmente. Clicando aqui em cima ou na pontuação. Ou aqui embaixo em saque. Ou também pode clicar em meu. Para ter acesso aqui ao seu menu. O seu perfil vai poder ver algumas coisas aqui e tal. E vai clicar aqui em saque. Para vir parar nessa parte que eu já mostrei para vocês. Aqui é o saque no PagBank. No Pix, tá? De 20 reais a 140. E também você pode receber em criptomoedas via Binance. Se você gostou desse aplicativo e quer usar ele para ganhar dinheiro também. O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Juntamente com o código de convite do canal. Lembrando, se você quer que eu fale seu nome em um dos próximos vídeos. É só deixar uma mensagem bacana aqui nos comentários. Falando o seu nome também. A sua cidade ou estado. Eu vou estar mandando um abraço para você. E aos demais, antes de irem. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. De se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro! E aí E aí E aí Tchau, tchau.